Olá meus amigos e amigas do canal da Clássica Carro, sejam muito bem vindos Hoje eu trago pra vocês, esse aqui é um Fiat Fumato versão Black Motion Motor 1.8, 16 válvulas, veículo reflexo, ano 2014 Conta com câmbio automatizado, vamos aos detalhes Esse belíssimo carro, dá uma olhada no acabamento dianteiro Conta com faróis de lâmpada da loja, né? Exclusivos Dá uma olhada no acabamento interno Conta com vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro Setor visores são elétricos, conta com travas elétricas também Aqui você tem ajuste de volante Dá uma olhada no interior, os detalhes da borracha O veículo está muito bem conservado Acompanhando aqui você tem ajuste do banco do motorista Os bancos são revestidos em tecido personalizado, dá uma olhada Vou mostrar melhor os detalhes aqui pra vocês Vamos olhar aqui no câmbio dual log Automatizado Conta com ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, limpador traseiro Som original do veículo MP3 Player Aqui você tem travamento central das portas Vamos ligar o carro aqui Trabalhada na quilometragem Conta com computador de bordo Aqui você tem os paddle shifts Os famosos câmbio borboleta Direção à hidráulica Airbags frontais para o motorista e passageiro Controles de som no volante Você que está procurando um veículo que abrange ótimo Esportividade Design também esportivo Esse carro aqui vai te satisfazer muito bem É um ponto versão Black Motion Ano 2014 Vamos olhar a parte traseira do veículo Uma olhada aqui nos detalhes Acompanhando aqui Três encostos de cabeça Lembrando que os bancos são rebatíveis Se aumenta o interior do seu porta-malas Isso aqui é um veículo de particular Você vai negociar ali diretamente com o proprietário Pelo sistema direct da Classe de Carros É só acessar nosso site Você de carro ponto com Lá você tira todas as dúvidas São de nossos consultores Que atrás você tem Sensores de estacionamento Molhado o veículo que abrange Uma ótima esportividade Tem um bom acabamento Aqui está o interior do porta-malas Está bem conservado Os detalhes da borracha Estão inteiramente novas também O veículo conta com o step É meus amigos Está procurando um veículo De ótimo desempenho Comforto e segurança Esse é o carro pra você Punto Blackmotion Motor 1.8 Dezesseis válvulas De 132 cavalos É o único dono Combustível é flex Ano 2014 Vai negociar ele diretamente Com o proprietário Pelo sistema direct da Classe de Carros É só acessar nosso site Você de carro ponto com Lá você tira todas as dúvidas São de nossos consultores É meus amigos Essa é o negócio de carros Negociando veículos E fazendo amigos Vem pra loja, vem